Salve aí galera, beleza? Aqui quem fala Android Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estou aqui para o especial de 100 inscritos do canal, isso mesmo, 100 inscritos galera Eu já agradeci e agradeço de novo, muito obrigado pela essa marca que nós conseguimos bater, né? 100 inscritos galera, e agora que vem os 200, vamos que vamos Então galera, para esse especial, o que eu preparei galera? Bom, o canal já faz um tempão que eu criei ele, eu criei ele acho que em abril de 2014 Porém, eu comecei com o canal fixo assim, gravar vídeo, me perdoe Gravar vídeo fixo assim, foi esse ano mesmo, mas em 2014 e 2015 eu já gravava vídeo Mas na verdade vídeo, tipo, de tutorial, gameplay, que eu fazia esse tipo fixo mesmo Eu comecei lá para o final de 2015 Então galera, hoje eu vou mostrar para vocês que não conhecem o início do canal galera Então eu vou entrar aqui no YouTube Beleza? E vou mostrar para vocês Deixa eu carregar aqui Então, eu estou, peraí que eu estou na minha outra conta Deixa eu só entrar na conta do canal, certo? Beleza, agora vamos aqui em meus vídeos galera E vamos lá para os primeiros vídeos galera Galera, eu vou lá para o primeiro Galera, é muito vídeo, muito vídeo mesmo Tá descendo aqui Peraí, vamos achar, nós vamos achar Um dia chega, galera, se vocês forem ver É, já tem, ah, mais de um ano galera Meu primeiro vídeo aqui, esses aqui são vídeos de zoeira que eu postei Mas esses aqui eu nem conto como vídeo O meu primeiro vídeo foi esse de Bell 2 Eu gravava muito a Call of Duty Black Ops 2 E na época eu era praticamente uma criança Eu tinha 13, 14 anos Em 2014 eu tinha 14 anos Eu não era criança Mas, tipo, eu não tinha opção de como gravar Eu não tinha um gravador Então, eu gravava com o celular mesmo galera Eu tenho até vergonha desse vídeo galera Ele está privado no canal, vocês não vão achar ele Eu acho que eu deixei ele privado Deixa eu ver aqui Sim, ele está privado Mas eu vou mostrar para vocês galera Mais ou menos como que ele é Meu Deus do céu Só escutem Deixar alto aqui para vocês escutarem Galera Dá para escutar meu irmão falando Meu Deus do céu É muito Cara Deixa eu ver a qualidade 240p Meu Deus do céu Deixa eu passar aqui Meu Deus do céu Desativei os comentários Galera Ficou muito ruim esse vídeo Esse meu segundo aqui até ficou melhorzinho Mas do mesmo jeito a qualidade ficou horrível Meu Deus Só para vocês verem Vai carregar o vídeo aqui Eu estou usando um roteador na internet E às vezes fica meio bugado Eu odeio isso Peraí galera Vamos trocar aqui É que eu estou usando um roteador E às vezes o roteador ele perde o sinal Porque o roteador na internet Ele roteia certo O sinal do Wi-Fi Lá de baixo E às vezes ele Ele meio que buga Como está bugando agora Eu não consigo acessar as configurações Já acessou Então eu vou trocar aqui o Wi-Fi Vai pegar menos sinal Porém Sim O nome do meu Wi-Fi é sem sinal Eu estou usando o roteador E às vezes o roteador buga Então eu vou usar o Wi-Fi Normal mesmo Daí ele pega E não fica acontecendo essas paradas Beleza Então vamos continuar lá Deixa eu abrir e fechar o vídeo novamente Ih, bem na hora que carregou Bom galera Essa música que eu coloquei de fundo aí Que está aí Na verdade Eu tinha colocado outra música Mas deu copyright Então eu tive que trocar Nem sei porque deram like Esse vídeo me ia ser muito deslike Está privado esse vídeo também Deixa alto aqui Escutem Galera, vocês vão perceber Que durante o vídeo Vai dar para ver O canto da televisão É um monitor Não é uma televisão Eu gravava no meu quarto Essa borda preta Olha Escrito Filco Galera Está fazendo propaganda Para a marca Não joga esse jogo Faz quase um ano Caramba Bom galera Esse aqui já começou a melhorar Galera Bel 2 Nuclear E treinamento de combate Não sabe nem escrever Eu escrevi em inglês E o resto em português Nossa Começamos bem Mas esse aqui Eu usava o gravador Do Playstation 3 Que ele deixava eu gravar Só dois minutos de partida Por isso que todos os meus vídeos Tem apenas um Dois minutos Mas esse vídeo aqui Ficou bom galera Ficou bom Qualidade muito boa Bom galera É a qualidade era melhor O que que eu entrei Ixi eu saí do negócio Bom a qualidade dele era melhor Porém Tipo Era muito curto os vídeos Então não dava nem graça De ver Agora Opa Vou ter que voltar lá É muito vídeo Aqui já são cinco meses atrás Bom galera Então aqui são os do BO2 São a mesma coisa Eu gravava Pouco tempo Mas a qualidade era melhor Dei subindo Mais pra cima galera Eu já trouxe Meu primeiro vídeo editado Que era um dos carros Mais lindos do mundo Eita internet Tô pegando mal aqui também É foi o primeiro vídeo Que eu editei Foi um ano atrás Mas é Ficou legalzinho até É Aqui são mais Gameplay de COD Aqui eu já fui melhorando Bom galera Lembra da frescura Que teve do Charlie Charlie Sim galera Eu fiz um vídeo Sobre Charlie Charlie Olha só Carregando Meu Deus do céu Cara Olha a bagunça Da minha casa Meu Deus do céu Esse sofá Nem tá mais em casa Olha a qualidade Mano Meu Deus Provando que não existe Tava mó frio Cara Eu tô com duas blus Vocês vão perceber ali Porque Tava muito frio Foi na época que nevou Em Curitiba Tava muito frio Mas vocês não fazem ideia Olha eu tô com duas blusas Fazendo Charlie Charlie Eu vou passar um pouco Olha eu fiz aí Vou deixar mais baixinho Mais baixo Agora eu vou Agora veio o verdadeiro desafio É equilibrar as canetas Eu vou falar Não vai dar nem pra escutar Eu tô gravando Com um computador Webcam Charlie Charlie You were is Eu assoprei Galera Meu Deus do céu Cada vídeo Melhor que o outro O meu Cara O primeiro vídeo Que eu gravei no PC Eu usava um gravador De tela Que a qualidade Era boa demais Mas o áudio Era muito ruim Olha Como melhorar O seu processador Há oito meses Olha essa travada Galera Aqui foi o vídeo do canal até hoje Era meio especial Que eu tinha 20 inscritos Eu juntei todos os vídeos Em um só Eu editei pelo YouTube Sei ó Criei este vídeo Com o editor de vídeos Do YouTube Meu Deus Não tá nem carregando Nossa galera O episódio perdido Dragon Ball Teve muitos likes Porque esse aqui Porque esse aqui Era mais um vídeo zoeira Sabia Nossa Até eu dei lá Que nem sempre ouvi Eu nunca gostei de Dragon Ball Mas fazer o que né Então galera Aqui que começou A farra Meu primeiro vídeo Gravado com o celular Foi quando eu ganhei O celular que eu tô atualmente E eu tive a oportunidade De gravar galera Foi um vídeo agário Só fiz bosta Nossa Esse é um agário De Android Nossa Você pode achá-lo No Google Play Nossa galera Eu usava o Mobs Como gravador Meu primeiro vídeo Clash of Clans E aqui foi melhor Cara Esse vídeo aqui Pra mim foi um dos melhores Eu gostei bastante Era um vídeo Jogo de terror Se carregar né Escutem Pra eu carregar Vou ficar quieto Se não para não atrapalhar Play history Nossa Não sabia nem falar play store Aqui foi melhorando as coisas Eu comecei a trazer minecraft né O minecraft Esconde esconde Nossa Ele lambeu meus mamilos Meu Deus Mas é Foi meu primeiro vídeo De minecraft Hoje eu nem jogo minecraft Mas Deixa eu ver a qualidade Diz aqui 360p Minecraft pocket De minecraft De celular Como vocês queiram chamar Meu Deus galera Esse aqui foi como acessar servidores Do minecraft PE Esse vídeo teve dislike Eu acho Eu não Eu tava aprendendo ainda Grava vídeo Começando IP BB Cookie Build Nossa Qual que era a versão Dessa aqui Eu sou Android games Tenho 15 anos E eu sou do Paraná Meu Deus Ninguém liga Qual a versão Do minecraft Que era Eita Caiu a internet Falei que pegava Mal aqui Eu tinha que usar o roteador Mas o roteador É ruim Ah Esse aqui Eu acabei editando Vídeo dando zoom Sem querer Mas acho que é a versão 0.12.1 Do minecraft Que eu usava Aqui foi os Os vídeos de Clash of Clans Nossa O primeiro vídeo De minecraft survival Eu lembro que eu gravava Muito minecraft survival Quando começou a série Em busca do diamante Galera Em busca do diamante Foi uma das melhores Séries de minecraft Que eu já fiz Na moral Era muito boa Eu fiquei viciado Mas até que estragou Essa intro Meu Deus Galera Essa intro Eu peguei naquelas Intros no test Que é a intro Template Que você pega no youtube E eu editei ela Pelo que nem mais Eu coloquei Em caixa alta As letras Galera Meu Deus Eu usava o video show Como editor Na época Eu acabei de criar Eu nunca joguei nele Porque eu acabei de criar Nossa É mas aqui Já dá pra melhorar Já dá pra melhorar Já dá pra ver Que a qualidade Tava melhorando Galera Bom Eu vou subir um pouco Mais pra cima Aqui foi o meu Primeiro vídeo De real Racing Antigamente eu gravava Vídeo longo Esse vídeo Acho que vai ser Meio longo Jogo Nossa Coloquei ali Que da play store Que eu voltei a usar O mobs Não Na verdade Eu não tinha Usado outro Ainda Bom Isso aqui São todos os vídeos De novo Galera Minecraft Survival 5 Recomeço Especial de Halloween Nossa O especial de Halloween Foi ano passado Então já tava chegando Esse aqui foi O busco do diamante Que bugou o mapa Eu fiquei puto Olha a qualidade Meu Deus 480p Melhorar a qualidade E ver galera Acho que no final Eu vou perder o mapa Por isso que eu não trouxe Mais série desse Senão eu ia trazer Vou tentar pular aqui Acho que no final Vai bugar o mapa Eu acho que Eu não sei se eu gravei O mapa bugando Eu não gravei O mapa bugando Será Não Acho que eu não gravei O mapa bugando Bom galera Esse aqui foi O naufrágio Esse aqui foi O vídeo editado Eu curti Galera Vou até que Mais ou menos Gravação concluída Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Atuação ótima Eu não sei se eu gravei 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 Mas bom galera Eu não vou ficar mostrando muito do vídeo Para não dar spoiler Também O vídeo também aqui não fica muito longo Porque as vezes o recorde para de gravar Deve dar raiva Eita Sobe Nossa Minecraft 0.13 Foi quando surgiu o redstone Eu fiz até o vídeo Mas esse vídeo privou No canal sozinho Bem breve Essa música do Eminem Vídeo 3 já estava Esse vídeo está privado Eu acho Ele privou sozinho Galera Não Está público Mas Quando Outra pessoa A não ser eu Abre o vídeo Ele Tipo Parece que o vídeo Não está disponível Acho que deu Copyright Por causa da música do Eminem Só acho né Só acho Bom Aqui já está quase chegando Que foi disposição De quadrados Caraca Isso foi Faz pouco tempo Eu nem vou colocar esse vídeo Bom Mas aqui já estava melhorando As coisas Aqui eu estava gravando Minecraft Na verdade nem jogar Minecraft Mas eu estou jogando Mas olha Meus primeiros mapas Nossa galera Esse mapa aqui Eu estava muito animado Para fazer Eu curti galera Eu curti muito Galera Eu falava que nem um demente Eu falava que nem um demente Nossa Dá até vergonha de ver esses vídeos Mas com o tempo A gente aprende né Como baixar Clash of Clans Galera Esse foi o melhor vídeo Que eu fiz na minha vida Galera Olha Olha Tanto de views Duas mil views Galera Nossa Eu não sabia que hack Principalmente para Clash of Clans Eita pega Que isso Dava tanta view Cara 57 likes Olha isso Cara Acho que Se vocês tentarem ver Acho que tem Link nem está funcionando mais Acho que esse O outro aqui Esse aqui Debaixo Que eu Coloquei Ele é o único que funciona O de cima Ele não está funcionando mais Mas galera Esse aqui foi o melhor vídeo Que eu já fiz na minha vida Teve muita view Muita gente quer ver Coisa de hack Caraca Caraca Agora deu zica Galera Eu comi Frango com pimento Agora tinha pimenta no meu dedo Coloquei no olho Nas ideias Minha Perdendo um pouco Como baixar hack no Minecraft P0.13 Meu Deus do céu Usar hack no Minecraft Sim Eu usava hack no Minecraft Olha essa travada Que estava dando no momzinho Meu Deus Olha isso Coisa de noob Muito noob Meu Deus Minha nova intro Essa intro aí Foi uma das que eu mais usei Tirando essa outra agora Mas é da hora É de anime Eu peguei no YouTube Essa merda Meu Deus do céu galera Mas é que chegando aqui Eu já comecei a fazer meus tutoriais Foi da hora galera Esse aqui eu gravei Dead Tringer Eu não sei pronunciar o nome Desse jogo até hoje Mas eu privei o vídeo Não gostei Mas dá pra mim voltar a gravar ele É muito bom esse jogo Gravar com o Recordei Porque é bom né A qualidade do Recordei é boa Dá pra voltar a gravar É que o mobzinho galera Não dá Não dá pra gravar com o mobzinho não Dá pra gravar Mas pra seguir a vida com o canal Não dá Mas é da hora galera Esse aqui é o Minecraft Survival Recomeço Eu recomecei a série até hoje Não terminei Nem tenho mais o mapa dele Aqui eu comecei com o tutorial Foi quando o canal começou de verdade Pra mim né Como editar vídeos Como baixar Record Devil Pro Que eu tô usando agora Nossa Agaro Até Essa aqui cortando a placa do YouTube Galera Esse foi ano passado 4 de janeiro de 2016 Foi esse ano Aos 50 inscritos Fim do Android Games Vlog Nossa Eu aprendi a usar o Viva Vídeo E duplicar a tela Meu Deus do céu Olha o susto Olha o susto Ah Comecei a carregar Mas olha o susto que vai dar Carrega logo Pega Eu tava falando baixo né Olha agora A minha vinheta ficou muito alta Cara Meu Deus do céu Fiquei muito puto com isso Mas com o tempo Como eu disse A gente vai aprendendo Aqui já começou os vídeos Atual Pra mim a qualidade ficou bem boa A partir desses vídeos aqui Comecei a ficar boa Cara O vídeo que eu mais gostei O editado Foi do Akinator Galera Eu curti muito Ficou muito bom Pra mim um dos melhores vídeos Que eu já gravei até hoje Eu gravei ele Ontem Olha eu que lindo Mas é mais ou menos isso galera Esse aqui foi meio Uma revisão de tudo Que eu postei E não vou mostrar tudo também Porque esse vídeo vai ficar muito long E chato É o último vídeo que eu postei Foi há duas horas atrás Foi de como usar A voz do Google Tradutor Hoje vão ensinar vocês Eu postei ele Foi duas horas atrás E galera Hoje é dia Não sei o que dia Que é hoje Deixa eu ver aqui Tá Hoje é dia 19 de fevereiro Eita O que eu tô fazendo Vou queimar na tela Sem querer Vou fazer a senha errada Você tava usando Minha senha dívida Tá Mas beleza Hoje é dia 19 de fevereiro E talvez eu poste esse vídeo Hoje ou amanhã Dia 20 de fevereiro Porque eu vou ter que editar ele Tudo Esse vídeo pra mim Tá parecendo que ele vai ficar bem longo Eu não sei quanto tempo que foi Mas eu tô sabendo Cara eu comecei Era 2h36 gravando Nossa deu muito tempo de vídeo Então eu vou encerrar Senão vai demorar muito tempo Pra upar E muito pra editar Mas eu espero que vocês tenham gostado É mais ou menos Um especial meio fraquinho Eu vou editar o vídeo Pra ainda Mas galera Se inscreve no canal Se ainda não for esquecido Deixa o like aí Muito obrigado por assistir o vídeo galera Muito obrigado por ser inscritos É nóis galera Fui Vírgula não esqueça De deixar o seu like maroto Que ajuda na divulgação Se inscreve Que eu te dou um beijo Sua delícia E nóis que voa falou Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável